Música É bora Yuri, é nóis aí hein É nóis aí hein Aí ó, já era ó, aí ó, puxou, vai, vai, vai Aí ó, aí ó, aí ó, subiu, sobe, sobe Passa a perna, passa, já era Dois pontos aí Ju Aê, Yuri, é assim mesmo mano, é assim mesmo Aí ó, já era ó, vamos passar aí ó, aí baixinho, vamos passar aí Demorou Aí ó, aí ó, é nóis mano É pressão tudo aí ó, passou, 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 boa É pressão toda hora aí ó Aí ó, é isso aí mano, aí ó, aí quebra o joelho aí ó Cuidado com ele, braço, cuidado com ele, braço, cuidado com ele, braço É, saiu Aí ó, já era ó, aí ó Aí ó, já era aí ó Passa aí não Aí ó, aí ó, passou, aí ó, passou, passou Aê, 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 estabiliza, 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 aê Vantage aí De bom, Yuri, de bom Vou posturar aí ó É nóis aí mano, pitbull aí agora hein É nóis aí ó Vamos aí que você tem gás aí mano, vamos aí Administra aí Entra aí, entra com a garota aí Vamos, entra, entra, confia De bom mano Vai Vem lá Yuri, vem lá Estica essa perna aí Vem lá Yuri, vem lá Aê, aê Aê Que bom Aí ó, aí ó, saiu Saiu aí, 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 aí As costas dele aí ó As costas dele aí Aê Yuri O movimento é sair Posturou Aê Demorou professor, assim mesmo Aê É pressão aí ó Bota aí a pressão aí ó As costas Aê 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 Boa Yuri Boa É nóis É nóis Boa bichão Entrou no copinho Boa Aê Boa Yuri Boa 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 Tchau!